Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje mais um trecho da Via Mangue em Recife, Pernambuco. O investimento total é de 433 milhões de reais. Durante o discurso na inauguração, a presidenta destacou a parceria do governo federal com a prefeitura e o estado na construção da Via Mangue e afirmou que o trabalho conjunto é fundamental para a retomada do crescimento do país e importante em uma democracia. Nós todos temos de trabalhar muito para que no Brasil nós retomemos o crescimento. É óbvio que nós somos uma democracia e numa democracia as pessoas podem divergir, discutir, se manifestar, falar que não concorda, tudo isso não só é normal, mas é virtuoso. Agora, nada disso nos impede de termos acordo, unidade, ação conjunta sobre algumas questões que são importantes para os pernambucanos, para os nordestinos, para os brasileiros. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e convocou toda a população para fazer parte desse esforço. Por mais esforço que nós façamos, sempre é possível ter uma água parada que nós não vimos. E daí, quem tem mil olhos, a população tem mil olhos. E é ela que pode também nos ajudar para que a gente tire, enquanto não temos a vacina, enquanto não podemos fazer um combate mais genérico a ele, que a gente tire as condições de reprodução do mosquito, que a gente acabe com ele. 3.700 famílias de sete cidades atingidas por fortes chuvas no Rio Grande do Sul e no Paraná já podem sacar o benefício do Bolsa Família sem aguardar a data prevista pelo calendário do programa. O governo federal também autorizou a transferência de R$ 523 mil para esses municípios. E as inscrições para o programa de Bolsas Universidade para Todos, o ProUni, terminam amanhã. As inscrições para o programa Universidade para Todos se encerram nesta sexta-feira. São quase 31 mil cursos à disposição dos candidatos que fizeram o último Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para concorrer a uma das vagas, o estudante precisa ter alcançado média mínima de 450 pontos nas provas do Enem e não ter tirado zero na prova de redação. Desde que foi criado, o ProUni já concedeu mais de 1 milhão e 700 mil bolsas de estudo. As inscrições podem ser feitas pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon. E hoje, na série especial sobre exportações que está sendo exibida pela TVNBR, nós vamos apresentar a realidade do comércio exterior no Brasil. Quais os principais produtos importados e exportados pelo país, as parcerias estratégicas e os resultados já alcançados. Não perca às sete e meia da noite no NBR Notícias. E daqui a pouco, a partir das 18 horas, a NBR transmite ao vivo a entrevista do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, após uma reunião com representantes da Vale, da Samarco e da BHP. O objetivo é fechar um acordo com as companhias para a recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.